Boa tarde, nobres amigos, solicitamos a vocês que inscrevam-se no nosso canal, clicando aí na palavrinha escrita com letras vermelhas, inscreva-se logo aí abaixo do vídeo. E vamos continuando aqui na localidade Boa Vista do Sabino, interiorzão do município de Campo Alegre de Lourdes, Bahia, norte do estado, a 820 quilômetros de Salvador, com aproximadamente 30 mil habitantes. E entre eles, aqui nós estamos com um deles, que é Paulo Bocão, Paulo Dias da Silva, conhecedor profundo das causas deste povo, desta gente, pois vive o dia a dia, vive na pele o dia a dia de todos eles, como todos eles. Paulo Bocão vai nos falar aqui histórias interessantes, agora essa por exemplo... Boa história. No caso aqui nós estamos lembrando, registrando, o procedimento de nosso povo, de quando se dirigia a São Paulo, quando daqui saía para tentar a vida em São Paulo, antigamente, nos anos de, na década de 50, de 40, de 50, de 30, não é Paulo? É. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Nos fale sobre isso. Rapaz, eu me lembro bem de um fato acontecido com pessoas conhecidas minhas, acho que até parentes, acho não, com certeza, quando um filho do Chico Fulia... Chico Fulia era irmão de quem lá no Campo Alegre? Chico Fulia era irmão da Conceição, era irmão do Zé Fulia, era irmão da Jesus do Aristão, e era filho do Vé Mané Fulia, mas da Vé de Lindo. Moradores em Campo Alegre de Lourdes. Moradores em Campo Alegre de Lourdes, onde eu nasci, me criei, e aqui estou ainda, estou aqui no interior, mas nasci, me criei, fui lá na cidade, fiquei lá até o dia que me casei, quando casei, vim para aqui para poder trabalhar a roça. E o filho do Chico Fulia viajou para São Paulo naquele tempo, era 30 dias, e ia daqui do Campo Alegre a São Paulo. Daqui para Remanso, pegava um, ia montado a jumento, a cavalo, a burro, e de Remanso para lá, pegava um rapor velho tocado a lenha, e descia nesse mundo aí por Pirapora, e descia de mundo afora, era 30 dias para chegar em São Paulo. Pirapora, Januária... É, por esse mundo todo aí. Cortava o Rio São Francisco quase todo? Cortava quase todo. Certo é que esse... Mas embarcava em Remanso, né? Embarcava em Remanso. E descia em Januária. Em Januária. Remanso, Bahia, Januária, Minas Gerais. Pois é. Então, esse filho do Chico Fulia foi para São Paulo. Naquele tempo, meu camarada, quando saía com a pessoa daqui, do interior desse, para São Paulo, despedia da família até dia de juízo. Despedia da família até dia de juízo. Você conheceu o Juvencio, que é meu primo, filho do tio João Francisco? Ele morreu em São Paulo, há poucos anos. Ele é mais velho do que um bocado de tempo. Ele, quando foi, despediu dos pais até dia de juízo. Pois veio aqui umas poucas de vezes. Graças a Deus. Morreu lá, mas veio aqui umas poucas de vezes. E como estava contando do caso do Chico Fulia, o filho dele foi e para lá ficou e... dava notícia para ele e tal, mandado por os outros, que alguém ia e voltava, e ele deixava e dava notícia a ele. E o velho um dia... O povo veio tudo desassuntado. Dizia, eu vou bater, está meu filho em São Paulo. Sem endereço, sem nada. E pegou o meio de carga de uns um metro, veio daqui para o remanço, e de lá pegou o vapor e pico, foi bater em São Paulo. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Passou quantos dias para ir para São Paulo? Trinta dias. Trinta e tantos dias. Trinta e tantos dias. Trinta e tantos. Deus é tão bom, quando ele chegou em São Paulo, no transporte que ele ia, onde desceu, ficou sem agora saber para onde é que ele ia. Como é que ele tinha para onde ir? Mais ou menos descia onde ali naquele tempo? Eu não sei bem onde era. Certo é que ele desceu lá em uma posição, desembaracou, e agora ficou ali. O filho dele lá já com quantos anos? Com uns oito ou dez anos, para lá. Aí ele botou um dedo no ouvido e soltou um grande grito. Serafim! Bem na porteria da fábrica, onde o Serafim estava trabalhando. Serafim lá dentro soltou o grito. Ele tornou enfiar o dedo no ouvido, tornou a soltar outro grito, muito maior. O rapaz saiu de lá para cá, e dizia meu pai. Quando chegou cá, ele estava aí. Que milagre tão grande esse! Porque ali era uma delícia, se não fosse o poder de Deus, ele ia ficar doido lá, perdido, sem saber para onde ir. Isso aí foi praticamente na chegada. Na chegada, ele chegou lá, ele desafiou, desembarcou, não sabia mais para onde ir. botou o dedo no ouvido e soltou o grito. É, Serafim! Serafim lá dentro assuntou, disse meu pai do céu, que ele é bem meu pai. E ele botou o dedo no ouvido e soltou outro grito, muito maior. Aí Serafim veio lá para cá, abraçou o pai da rua. E aí, você sabe qual é a indústria? Não sei não. A empresa? Vamos a adoração e eu vejo na igreja Brasil para Cristo na sua vista. Olha aí. Igreja na porta, está vendo? Olha ali, é a sua, né? É a nossa igreja. Você que já foi missionário da Católica. Eu sou dirigente da igreja. Ah, está certo. Foi eu que fundei a igreja, graças a Deus. Muito bem, Paulão, parabéns pela sua iniciativa. Pois é. Você é homem de luta, rapaz. Sempre fui. Eu sei que eu vou morrer de velho, mas é lutando. Um abraço, meu grande amigo. Muito obrigado, meu amigo. Que Deus nos cubra de bênção, glória, graça, paz e luz. Até a próxima. Amém.